Olá, África Bambata! E aí, ninguém ainda? Quantos anos está fazendo a Cashbox O Som Acima do Normal? Opa, ninguém... Matias! DJ Matias apareceu aqui pra gente! André Soares II 50 anos está fazendo a equipe Cashbox O Som Acima do Normal! Parabéns, Matias! A nosso amigo Matias, amigo de rádio, né? Amigo de Powerstar! Valeu, Matias! Muito obrigado pela sua participação! Matias levou a camisa da Cashbox O Som Acima do Normal! Respondeu correto! 50 anos está fazendo a Cashbox O Som Acima do Normal! Agradecimento ao amigo Celinho, ao amigo Christian, ao amigo Funkboy, que confiam no nosso serviço, no nosso trabalho! Aí, produzindo as camisas da Cashbox! E a todos vocês que participaram também! André foi por pouco, hein, André? Que participam do nosso programa! E agora, a cereja do bolo, que é o lançamento da nova música de África, Bambata! Conflict! Valeu, galera! A gente vai continuar por aqui, até aqui pelo YouTube! Eu devo dar uma esticada para cumprir as duas horas de programa! Pela Clássicos do Funk, vamos encerrar às 16 horas, valeu? Esse é... O Som de Negão! Som de Negão! Electro! With Glacio DJ! And Janina, the lady, the beautiful lady, they have so much fun! You got to check them out! On their station! And they rock! Universal Zulu Nation! DJ Glacio, Glacio DJ! Conflict! 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 There's a situation where there's a battle for two nations! Conflict! It's a hell of a time! When everyone's taking some lives! Conflict! I'm a soldier! I'm taking orders! Conflict! Round and round we go! I'm putting out that blow! Conflict! Mind controlling! Religion's holding! Conflict! Why the blue clouds! Head and earth bound! Conflict! Yes, things are changing! Yes, things are changing! Conflict! Local order you're faking! Local order you're faking! We talk about breaking! We talk about breaking! Conflict! O Som de Negão! Conflict! Trump is the president! It's a fool! Conflict! Conflict! Fast and mistaken! Body's shaking! Conflict! What you ought to do! When the virus got you! Conflict! Everyone's a doctor! Why they money rocks? Conflict! Are we dreaming? UFOs are beaming! Conflict! The entities that we did catalog on were, in fact, humanoid. Now, this created a situation where the scientific community was trying to figure out why that would be the case. Because you would expect that if life involved in other planets, that they would take on some type of other, uh, beings. Conflict! I'm an alien. Smoking that alien. Conflict! Damn same you don't feed. But you say you have to be. Conflict! One country taken. Why the other one's vacant? Conflict! Into your heaven. Only heaven knows. Conflict! Game is coming. So you better start burning. Conflict! It's about to happen. Your planet is asking. Conflict! Oh, but who do you love? Conflict! Oh, tell me who you love. Conflict! Ain't natural magnet. It's nanomagnet. Conflict! I'm in the H2 region. Watch out human trees. Conflict! And the dance ain't funny. When you ain't got no money. Conflict! I wanna know who stole my stupid jet. Conflict! We all are... Conflict! We talk about a Conflict! We talk about a Conflict! He's talking about a Conflict! Vem que o Azu Cabambata, vem que o Bruno Timorato, muito obrigado. Ele está falando sobre o conflito, nós todos estamos em conflito. Conflito! Conflito! O som, o som, o som de negão. Conflito! Miki Sainte, pronto, dito. A apresentação da maravilhosa Anaína Leite. Miki! Miki Sainte. Miki Sainte. Miki Sainte. Miki Sainte. Oh, so you shoulda go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.